E atenção, vamos receber aí a nossa segunda candidata dessa tarde, a Caterine Abreu do Vinhais. Ela é estudante e vai cantar pra gente, cobaia. Seja bem-vinda! Que linda, elegante! Seja muito bem-vinda, prazer. Quer ver você aqui, tá tranquila, tá nervosa. Tranquila, um pouco de nervosismo, mas tranquila. Faz parte, né? Dormiu bem, tá preparada. Esse palco é todo seu. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui, que me consegue dentro de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigio seu sancela, até provo seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha, pra quando você sair do banho. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de covaia. Me prenda, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de covaia. E aí, Caterine abriu a música covaia de Luana Prato. Belíssima apresentação. Você tá feliz? Tô feliz. É bom, né? Quando a gente faz, faz bem feito, faz o nosso melhor. Parabéns pela sua presença.